Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, dispõe sobre os registros públicos e da outras providências. Título 1, das disposições gerais. Capítulo 1, das atribuições. Artigo 1º. Os serviços concernentes aos registros públicos estabelecidos pela legislação civil para a autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta lei. Parágrafo 1º. Os registros referidos neste artigo são os seguintes. Inciso 1. O registro civil de pessoas naturais. 2. O registro civil de pessoas jurídicas. 3. O registro de títulos e documentos. 4. O registro de imóveis. Parágrafo 2º. Os demais registros regerciam por leis próprias. Terceiro, os registros serão escriturados, publicizados e conservados em meio eletrônico nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Em especial, quanto aos, inciso 1, padrões tecnológicos de escrituração, indexação, publicidade, segurança, redundância e conservação. E 2. Prazos de implantação nos registros públicos de que trata este artigo. 4. É vedado às serventias dos registros públicos recusar a recepção, a conservação ou o registro de documentos em forma eletrônica produzidos nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Artigo 2º. Os registros indicados no parágrafo 1º do artigo anterior ficam a cargo de serventuários privativos nomeados de acordo com o estabelecido na Lei de Organização Administrativa e Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios e nas Resoluções sobre a Divisão e Organização Judiciária dos Estados, que serão feitos, inciso 1, ou do item 1, nos ofícios privativos ou nos cartórios de registro de nascimentos, casamentos e óbitos. 2. Os dois itens 2 e 3, nos ofícios privativos ou nos cartórios de registro de títulos e documentos. 3. Os dois itens 4, nos ofícios privativos ou nos cartórios de registro de imóveis. Capítulo 2. Da escrituração. Artigo 3º. A escrituração será feita em livros encadernados que obedecerão aos modelos anexos a esta lei, sujeitos à correição da autoridade judiciária competente. § 1º. Os livros podem ter 0,22 metros até 0,40 metros de largura e de 0,33 metros até 0,55 metros de altura, cabendo ao oficial a escolha dentro dessas dimensões, de acordo com a conveniência do serviço. § 2º. Para a facilidade do serviço, podem os livros ser escriturados mecanicamente em folhas soltas, obedecidos os modelos aprovados pela autoridade judiciária competente. Artigo 4º. Os livros de escrituração serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo oficial do registro, podendo ser utilizado, para tal fim, processo mecânico de autenticação previamente aprovado pela autoridade judiciária competente. § 1º. Os livros notariais, nos modelos existentes, em folhas fixas ou soltas, serão também abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo tabelião, que determinará a respectiva quantidade a ser utilizada, de acordo com a necessidade do serviço. Artigo 5º. Considerando a quantidade dos registros, o juiz poderá autorizar a diminuição do número de páginas dos livros respectivos, até a terça parte do consignado nesta lei. Artigo 6º. Findando-se um livro, o imediato tomará o número seguinte, acrescido à respectiva letra, salvo no registro de imóveis, em que o número será conservado com a adição sucessiva de letras, na ordem alfabética simples e, depois, repetidas em combinação com a primeira, com a segunda e assim indefinidamente. Exemplos, 2AAA2Z, 2AAA2AZ, 2BAA2BZ, etc. Artigo 7º. Os números de ordem dos registros não serão interrompidos no fim de cada livro, mas continuarão indefinidamente nos seguintes da mesma espécie. Artigo 7º-A. O disposto nos artigos 3º a artigo 7º não se aplica à escrituração por meio eletrônico de que trata o parágrafo 3º do artigo 1º. Capítulo 3. Da ordem do serviço. Artigo 8º. O serviço começará e terminará às mesmas horas em todos os dias úteis. Parágrafo único. O registro civil de pessoas naturais funcionará todos os dias, sem exceção. Artigo 9º. Será nulo o registro lavrado fora das horas regulamentares ou em dias em que não houver expediente, sendo civil e criminalmente responsável o oficial que der causa à nulidade. Parágrafo 1º. Serão contados em dias e horas úteis os prazos estabelecidos para a vigência da prenotação, para os pagamentos de emolumentos e para a prática de atos pelos oficiais dos registros de imóveis, de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas, incluída a emissão de certidões, exceto nos casos previstos em lei e naqueles contados em meses e anos. 2º. Para fins do disposto no parágrafo 1º, consideram-se, incisum, dias úteis, aqueles em que houver expediente e, 2, horas úteis, as horas regulamentares do expediente. 3º. A contagem dos prazos nos registros públicos observará os critérios estabelecidos na legislação processual civil. Artigo 10. Todos os títulos apresentados no horário regulamentar e que não forem registrados até a hora do encerramento do serviço, aguardarão o dia seguinte, no qual serão registrados, preferencialmente, aos apresentados nesse dia. Parágrafo único. O registro civil de pessoas naturais não poderá, entretanto, ser adiado. Artigo 11. Os oficiais adotarão o melhor regime interno, de modo a assegurar às partes a ordem de precedência na apresentação dos seus títulos, estabelecendo-se sempre o número de ordem geral. Artigo 12. Nenhuma exigência fiscal ou dúvida obstará a apresentação de um título e o seu lançamento do protocolo com o respectivo número de ordem, nos casos em que da precedência decorra prioridade de direitos para o apresentante. Parágrafo único. Independem de apontamento no protocolo, os títulos apresentados apenas para exame e cálculo dos respectivos emolumentos. Artigo 13. Salvo as anotações e as averbações obrigatórias, os atos do registro serão praticados, § 1º. O reconhecimento de firma nas comunicações ao registro civil pode ser exigido pelo respectivo oficial. § 2º. A emancipação concedida por sentença judicial será anotada às expensas do interessado. Artigo 14. Os oficiais do registro, pelos atos que praticarem em decorrência do disposto nesta lei, terão direito a título de remuneração aos emolumentos fixados nos regimentos de custas do Distrito Federal, dos Estados e dos Territórios, os quais serão pagos pelo interessado que os requerer. Parágrafo único. O valor correspondente às custas de escrituras, certidões, buscas, averbações, registros de qualquer natureza, emolumentos e despesas legais constará, obrigatoriamente, do próprio documento, independentemente da expedição do recibo, quando solicitado. Artigo 15. Quando o interessado no registro for o oficial encarregado de fazê-lo ou algum parente seu, em grau que determine impedimento, o ato incumbe ao substituto legal do oficial. Artigo 16. Os oficiais e os encarregados das repartições em que se façam os registros são obrigados, primeiro, a lavrar certidão do que lhes for requerido, segundo, a fornecer às partes as informações solicitadas. Artigo 17. Qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar ao oficial ou ao funcionário o motivo ou interesse do pedido. § 1º. O acesso ou envio de informações aos registros públicos, quando realizados por meio da internet, deverão ser assinados com o uso de assinatura avançada ou qualificada, de que trata o artigo 4º da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Segundo, ato da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, poderá estabelecer hipóteses de uso de assinatura avançada em atos envolvendo imóveis. Artigo 18. Ressalvado ou disposto nos artigos 45, 57, parágrafo 7º e 95, parágrafo único, a certidão será lavrada independentemente de despacho judicial, devendo mencionar o livro de registro ou o documento arquivado no cartório. Artigo 19. A certidão será lavrada em inteiro teor, em resumo ou em relatório, conforme quesitos e devidamente autenticada pelo oficial ou seus substitutos legais, não podendo ser retardada por mais de cinco dias. Parágrafo 1º. A certidão de inteiro teor será extraída por meio reprográfico ou eletrônico. Segundo, as certidões do registro civil das pessoas naturais mencionarão a data em que foi lavrado o assento. Terceiro, nas certidões de registro civil, não se mencionará a circunstância de ser legítima ou não a filiação, salvo a requerimento do próprio interessado ou em virtude de determinação judicial. Quarto, as certidões de nascimento mencionarão a data em que foi feito o assento, a data por extenso do nascimento e ainda expressamente a naturalidade. Quinto, as certidões extraídas dos registros públicos deverão, observado ou disposto no parágrafo 1º, ser fornecidas eletronicamente, com uso de tecnologia que permita a sua impressão pelo usuário e a identificação segura de sua autenticidade, conforme critérios estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, dispensada a materialização das certidões pelo oficial de registro. Sexto, o interessado poderá solicitar a qualquer serventia certidões eletrônicas relativas a atos registrados em outra serventia por meio do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, SERP, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Sétimo, a certidão impressa nos termos do disposto no parágrafo 5º e a certidão eletrônica lavrada nos termos do disposto no parágrafo 6º terão validade e fé pública. Oitavo, os registros públicos de que trata esta lei disponibilizarão, por meio do SERP, a visualização eletrônica dos atos neles transcritos, praticados, registrados ou averbados na forma e nos prazos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Nono, a certidão da situação jurídica atualizada do imóvel compreende as informações vigentes de sua descrição, número de contribuinte, proprietário, direitos, ônus e restrições judiciais e administrativas incidentes sobre o imóvel e o respectivo titular, além das demais informações necessárias, a comprovação da propriedade e a transmissão e a constituição de outros direitos reais. 10. As certidões do registro de imóveis, inclusive aquelas de que trata o parágrafo 6º, serão emitidas nos seguintes prazos máximos, contados a partir do pagamento dos emolumentos. 1. 4 horas para a certidão de inteiro teor da matrícula ou do livro auxiliar, em meio eletrônico, requerida no horário de expediente, desde que é fornecido pelo usuário o respectivo número. 2. 1 dia para a certidão da situação jurídica atualizada do imóvel. 3. 5 dias para a certidão de transcrições e para os demais casos. 11. No âmbito do registro de imóveis, a certidão de inteiro teor da matrícula contém a reprodução de todo o seu conteúdo e é suficiente para fins de comprovação de propriedade, direitos, ônus reais e restrições sobre o imóvel, independentemente de certificação específica pelo oficial. 12. Na localidade em que haja dificuldade de comunicação eletrônica, a Corregedoria Geral da Justiça Estadual poderá autorizar, de modo excepcional e com expressa comunicação ao público, a aplicação de prazos maiores para a emissão das certidões do registro de imóveis de que trata o parágrafo 10. Artigo 20. No caso de recusa ou retardamento na expedição da certidão, o interessado poderá reclamar à autoridade competente, que aplicará, se for o caso, a pena disciplinar cabível. Parágrafo único. Para verificação do retardamento, o oficial, logo que receber alguma petição, fornecerá à parte uma nota de entrega devidamente autenticada. Artigo 21. Sempre que houver qualquer alteração posterior ao ato cuja certidão é pedida, deve o oficial mencioná-la obrigatoriamente, não obstante as especificações do pedido, sob pena de responsabilidade civil e penal, ressalvado ou disposto nos artigos 45 e 95. Parágrafo único. A alteração a que se refere este artigo deverá ser anotada na própria certidão, contendo a inscrição de que, abre aspas, a presente certidão envolve elementos de averbação à margem do termo. Fecha aspas. Capítulo 5. Da conservação. Artigo 22. Os livros de registro, bem como as fichas que hoje substituam, somente sairão do respectivo cartório mediante autorização judicial. Artigo 23. Todas as diligências judiciais e extrajudiciais que exigirem a apresentação de qualquer livro, ficha substitutiva de livro ou documento, efetuar-se-ão no próprio cartório. Artigo 24. Os oficiais devem manter em segurança permanentemente os livros e documentos e respondem pela sua ordem e conservação. Artigo 25. Os papéis referentes ao serviço do registro serão arquivados em cartório mediante a utilização de processos racionais que facilitem as buscas, facultada a utilização de microfilmagem e de outros meios de reprodução autorizados em lei. Artigo 26. Os livros e papéis pertencentes ao arquivo do cartório ali permanecerão indefinidamente. Artigo 27. Quando a lei criar novo cartório e enquanto este não for instalado, os registros continuarão a ser feitos no cartório que sofreu o desmembramento, não sendo necessário repeti-los no novo ofício. Parágrafo único. O arquivo do antigo cartório continuará a pertencer-lhe. Capítulo 6. Da responsabilidade. Artigo 28. Além dos casos expressamente consignados, os oficiais são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que, pessoalmente ou pelos prepostos ou substitutos que indicarem, causarem, por culpa ou dolo, aos interessados no registro. Parágrafo único. A responsabilidade civil independe da criminal pelos delitos que cometerem. Parágrafo único. A responsabilidade civil independe da criminal pelos delitos que cometem. Parágrafo único. A responsabilidade civil na criminosa shut WHO